Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Meda, da Meda Academy Training e do E-Club, e hoje eu estou para falar aqui para você, nesse selfie vídeo de hoje, sobre o poder do hábito. Por que será que a gente tem o hábito de fazer sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez você segue outras pessoas além do nosso canal que sempre disseram para você que você deve nadar contra a maré, nadar contra a correnteza, andar contra a boiada e provavelmente outras pessoas como eu já falamos muito isso para você, mas muitas vezes você se pega voltando, voltando a mesmice, voltando a fazer as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. A grande verdade é que de uma forma metafórica, a nossa mente está dividida em duas partes. Nós temos o nosso consciente, onde nós temos a consciência clara, lógica, a validação lógica das coisas na nossa mente. E nós temos o nosso inconsciente, onde 95% dos nossos comportamentos estão gravados, estão cravados na nossa mente inconsciente e nem sempre nós temos a possibilidade ou o poder de mexer com esses hábitos ou essas crenças inconscientes. Um hábito está gravado no inconsciente e é por esse fator que é tão desafiador mudar um hábito. Por quê? Porque o nosso inconsciente tem uma função primordial de autoproteção. Ele está preparado para proteger a gente, está preparado pela lei do menor esforço. O inconsciente nos coloca na zona de conforto como uma estratégia muito forte de não ter muito esforço de processo de mudança, porque mudança dói, mudança dá trabalho, mudança tem que executar um monte de coisa. Portanto, se estiver velhos hábitos no teu inconsciente e esses hábitos vão gerar menos esforço, é bem difícil da gente criar novos hábitos rumo à mudança. Para para pensar o seguinte, quantas vezes você já se pegou fazendo sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Por mais que você tentou mudar, você fez um esforço, procurou fazer um regime, procurou fazer um novo curso, preparou, procurou querer desenvolver uma nova empresa, uma nova competência, mas logo que você passou pela primeira dificuldade, pelo primeiro desafio, tudo voltou atrás. O primeiro desafio ou a primeira dificuldade é o suficiente para o teu inconsciente falar, para com isso, larga a mão do pudim, porque é muito mais fácil comer pudim do que ir para a academia, ou melhor, larga a mão da academia, é muito mais fácil comer pudim do que ir para a academia, larga a mão de tanto estudo, porque isso não vai te levar a nada, larga a mão de tanto esforço, porque nós nem temos certeza de que vai ser possível mudar. E o mais incrível de tudo isso é que o teu inconsciente, ele acaba aceitando e você acaba comprando as crenças que vem do mundo aí fora. Quando você está buscando fazer algo novo, está buscando fazer a diferença, críticas virão ao teu redor, muitas críticas da família, das pessoas amadas e elas vão dizer e olhar para você e falar, para que isso? E aí nessa hora o teu inconsciente tem o poder de aceitar, pegar essas críticas como aliadas e falar, está vendo? Está todo mundo dizendo, para que isso? para que mexer com isso? Para que tanto esforço? Para que tanta dificuldade? E aí você volta da maneira mais simples, óbvia e básica para o velho hábito. Existe na nossa mente um sistema de justificativas muito bem preparado para colocar a gente num momento de calma, de tranquilidade e de zona de conforto. É muito simples, eu e você, usarmos estratégias de justificativas para argumentar contra um processo de mudança e um processo de evolução. Só tem um caminho, só tem uma maneira de você sair dessa cilada da mente inconsciente. É criar um novo hábito. O poder do hábito, ele é tão forte, que ele é tão forte negativamente quanto positivamente. Enquanto você não conseguir começar a caminhar rumo ao processo de mudança e fazer isso uma, duas, dez, quinze, quinhentas vezes, esse novo hábito não vai surgir e vai ser uma luta constante, praticamente diária, para você lutar contra os seus velhos hábitos. Todos os dias vai dar vontade de desistir. Todos os dias você vai ter a sensação que vai querer voltar para a mesma coisa. Quantas vezes? Quantas vezes você já começou a fazer uma coisa e desistiu? E você venceu um, dois, três dias, mas aí encontrou outra mais interessante para fazer e desistiu. Foco? Foco é um troço complicado. Foco não é tão simples assim. Não basta você querer mirar um foco e você achar que de uma maneira muito simples, muito óbvia e muito fácil, você vai atingir aquele foco. Você tem que ter um propósito muito grande por trás. Tem que ter valores muito fortes no teu coração e na tua mente para te manter focado até que você consiga desenvolver o novo hábito. Uma coisa eu tenho certeza e eu posso te dar de garantia. Dá certo. Funciona. Mas você vai ter que ter muito esforço pela frente. Não desista dos seus sonhos. Não compre as crenças dos outros. Não existem maldades, mas não comprem as crenças dos outros. Não há maldade quando dizem para você que você não pode, não vai dar conta, não vai conseguir e que é mais fácil desistir. É apenas um sistema de justificativa do outro tentando conformar você. Só que o mundo aí fora, a geração que está vindo aí fora e as empresas aí fora, não tem muito tempo para conformismo, não tem muito tempo para profissionais que desistem. Eu estou trabalhando ativamente para a criação de uma nova geração. Uma geração que eu e a Josi temos chamado de geração empreendedora ou geração E. É a geração que empreende. Empreende novas ideias. Empreende no CNPJ dos outros se você ainda for um funcionário, um colaborador. Empreende no seu negócio caso você tenha um sonho e uma vontade de vencer. Empreenda todos os dias. Desistir jamais. Errar faz parte. É aprendizado. O fato de você empreender todos os dias novas ideias vai fazer com que você crie então esse novo hábito. O novo hábito só vai acontecer se você vencer a barreira do velho hábito. Um vai concorrer com o outro e isso vai levar tempo para acontecer. Enquanto o novo hábito não tiver forte o suficiente para lidar com o desafio do velho hábito, você vai ficar preso nas suas velhas crenças, nos velhos hábitos e vai tentar, 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 desistir, tentar e continuar tentando. É preciso fazer a diferença. É preciso que você acredite na diferença. Eu acredito nessa geração empreendedora. Eu acredito nessa geração que vai empreender novas ideias, novos negócios e fazer a diferença. Te interessa? Vem comigo, vem comigo, vem com a Josi, aproveita a oportunidade, acessa o eClub.com. eClub.com é a nossa nova plataforma de cursos online, cursos focados para a geração empreendedora. Nós temos um clube de assinaturas onde você pode fazer todos os nossos treinamentos. Nós lançamos na semana passada e estendemos nesse final de semana uma promoção onde você faz um dos nossos cursos lá da plataforma e não paga nada por isso. O curso chama-se Transforme Sua Vida em Sete Dias. Procura lá. Ele ainda está aberto, excepcialmente, nesse final de semana. Eu sou Marco Meda, da Meda Academy Training, do eClub. E eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho